Oi, oi pessoal! Aqui é a Ju e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o incrível Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. No vídeo de hoje eu tô aqui a convite da Companhia das Letras pra conversar com vocês sobre o livro Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. E pra quem não conhece o autor, ele é muito conhecido pelos seus livros Dias Perfeitos, Jantar Secreto. Mas o único livro que eu li do autor foi O Vilarejo, que se eu não me engano tem resenha aqui no canal, vou deixar aí nos cards pra vocês conferirem. E eu gostei bastante daquele livro, mas eu ainda fiquei assim com uma vontade de ler outras coisas, de conhecer um pouco mais da escrita do autor. E esse livro me surpreendeu muito, me deu essa experiência de conhecer mais como é a escrita dele. E cara, eu tô assim fascinada até agora, eu li esse livro essa semana, terminei anteontem. E até agora a história não me sai da cabeça, eu preciso contar pra vocês o que eu achei. Então nesse vídeo eu vou comentar sobre o enredo, só um pouquinho pra não dar spoiler, sobre a narrativa, a escrita do Rafael. E também, né, ao final, e na realidade a maior parte do vídeo vai ser a minha impressão mesmo da leitura, as minhas opiniões. E o que eu achei, como foi a minha experiência lendo esse livro. Já começo então dizendo pra vocês que esse livro é um thriller, é daqueles livros de thriller, assim, de suspense. Que tem muitas reviravoltas, que faz com que o leitor fique realmente impressionado a cada virar de página, sabe? É um livro surpreendente. E eu fui feita de trouxa, realmente, lendo esse livro. Porque o autor me fez aqui de idiota várias vezes, porque eu fiz várias suposições com relação a quem seria, de fato, o culpado da história. E eu estava enganada, assim, diversas vezes, sabe? Eu acho que para um thriller ser bom, ele tem que fazer o leitor de trouxa, assim. Ele tem que conseguir enganar a gente com a trama e surpreender no final. E esse livro faz isso muito bem. Então vamos para o enredo. Esse livro vai contar a história da Vitória, que é uma mulher, hoje, de 20 e poucos anos, acho que 24, por aí. Ela, aos 4 anos de idade, presenciou uma situação monstruosa, assim, que moldou toda a sua vida. Que foi o assassinato dos seus pais e do seu irmão. Então, o livro, ele já começa te dando essas informações, te mostrando como isso aconteceu. Apesar do livro ser narrado em terceira pessoa, é um narrador que vai contando a história pra gente, não a pessoa. Ainda assim, a gente consegue ter toda uma perspectiva ali do que está acontecendo com todos esses personagens. E o que eles estão pensando, né? O que eles estão pensando do que está acontecendo, o que eles estão sentindo. Então, realmente, dá pra conhecer muito bem essa protagonista. E ela vai contando pra gente aquilo que aconteceu quando ela tinha 4 anos, né? E é assustador, é devastador, assim. Você fica com o coração apertado, com o coração na mão. E já começa te dando aquele tapa na cara, né? Você fica até assustado, assim, né? Com as coisas que aconteceram. Que, realmente, eu não vou dar muitos detalhes, mas eles foram assassinados, assim, cruelmente. E isso se tornou um caso muito notório de crimes e tal. Aconteceu no Rio de Janeiro. A história toda se passa aqui no Rio de Janeiro. E anos depois, a gente vai acompanhar, então, como ficou a vida dessa mulher após essa infância, assim, trágica, né? O que aconteceu com ela depois. E a mulher que ela se tornou por conta de tudo isso, né? Atualmente, ela frequenta um psiquiatra. Ela tem muitos problemas de relacionamento. Ela não consegue deixar as pessoas tocarem nela, sabe? Ela não consegue contar coisas da vida dela pra ninguém. Não consegue se relacionar. Ela tem apenas um amigo, se assim a gente pode chamar, né? Apelidado de Arroz. Então, ela só mesmo se relaciona com ele. Ainda assim, muito pouco. Ela não conta da vida dela. Ela não deixa ele ir no apartamento dela. Ela é uma pessoa muito fechada. Ela só se relaciona mesmo, então, com Arroz. E, assim, muito superficialmente. E com a tia-avó dela, que é a Emília. E a gente vai acompanhando, então, a trajetória dessa personagem. É o passo que a gente vai conhecendo a vida dela, o trabalho dela. Como que tudo isso perturbou a mente dela durante todos esses anos. A gente também vai ver uma coisa muito sombria, muito bizarra acontecer com ela. E isso não é spoiler, tá? Fiquem tranquilos. Um dia, ela chega em casa, no apartamento dela. E o apartamento foi arrombado. E ela vê uma mensagem pinchada na parede. Essa mensagem, eu tenho até um papelzinho, assim. Um card que eu recebi da editora com o autógrafo do Rafael. Escrito, vamos brincar. E é isso que ela encontra escrito, então. Em cima da cama dela, na parede. E aquilo, obviamente, que assombra ela e faz ela voltar ao passado e se recordar de toda aquela tragédia. De toda aquela coisa bizarra, macabra que ela viveu. Então, a partir desse momento da história, vão se desenrolar diversas coisas aí pra descobrir o que que está acontecendo. Será que a pessoa que cometeu aquele crime lá atrás ainda está solta? Será que ela ainda está em busca da vitória? Por que que ela tá ainda atrás da vitória, essa pessoa? Que eu não vou falar muito mais pra vocês. Mas é o tipo de suspense que eu adoro, assim. Sério, gente. Deixa a gente o tempo inteiro desconfiando de todos os outros personagens. E tem poucos personagens, realmente, rondando a vida da vitória ali. Como eu falei pra vocês, tem esse amigo, tem o psiquiatra. Tem um possível namorado. E isso não é spoiler, porque tem aqui na sinopse do livro, tá? Tem uma pessoa que ela conhece aí no meio dessa confusão toda e que vai se aproximando dela. E a gente também fica meio com o pé atrás, mas a gente fica com o pé atrás com todos os personagens. E o legal desse livro é isso. Porque sabe aquela coisa assim, cara, só pode ser essa pessoa. Só pode ser aquela outra pessoa. Não, agora só pode ser essa pessoa. A gente não consegue realmente descobrir quem é a pessoa que está fazendo isso com ela. Que a conhece tão bem. Inclusive, aqui a gente tem uma frasezinha em cima também que diz assim, ó. Ele sabe tudo sobre vitória. Ela não sabe quem ele é. E essa frase resume muito bem a história. Porque a gente percebe o quanto essa pessoa conhece a vitória, assim, muito bem. Conhece o passado dela, o presente. E a gente não sabe quem pode ser essa pessoa. A gente tem as desconfianças, como eu falei pra vocês. Mas é muito difícil ter certeza de qualquer coisa nesse livro. Então, eu adorei a leitura, como vocês podem perceber. Eu realmente devorei. É um livro que é até curto, né? Ele não é muito longo. Tem 250 e poucas páginas, assim. E você consegue realmente devorar. Ler, assim, duas sentadinhas. Uma sentada. Até se você tiver tempo disponível, você vai ler, assim, de uma vez. E a trama é tão bem desenvolvida. Tão bem construída pelo autor. Que é como se você, no começo do livro, só enxergasse aquela pontinha do iceberg, sabe? E no final do livro, que você vai ver tudo que estava sob a superfície. Realmente dá aquele impacto, porque é muito mais do que a gente imagina. E eu fui muito surpreendida com essa leitura. Sério. Adorei. Vocês sabem que eu adoro thriller. Inclusive, quem gosta de thriller aí, assim como eu, deixa nos comentários aquele rostinho, assim. Aquele emoji assustado. Vou deixar aparecendo aqui no cantinho. Até porque aí, de repente, eu trago mais vídeos ainda sobre esse tipo de livro aqui pra vocês. Que é o tipo de livro e o tipo de história que me arrebata, assim. Que eu realmente fico no chão. Então, gostei muito do livro. Acho que vale super a pena a leitura. Realmente você vai devorar esse livro. Especialmente se você estiver numa ressaca literária. Se você estiver querendo começar nesse gênero de thriller, de suspense. Até mesmo pra quem tá querendo ler mais livros. Não sabe muito por onde começar, né. Tá entrando nesse mundo da leitura. E quer um livro que vá prender a atenção do início ao fim. Olha, super recomendo esse aqui. Realmente, acho que prende a atenção do leitor. E faz com que você tenha vontade de devorar o livro. E sair devorando vários outros depois. Então, super recomendo esse livro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar todas as informações pra adquirir o livro. Pra conhecer mais. Aqui na descrição do vídeo. Espero vocês, então, em um próximo vídeo aqui no canal. Um beijo. E até lá. Tchau, tchau.